Gente, eu já tô aqui no Speed Draw junto com a Gabileca. Oi, gente! E hoje nós vamos fazer uma competição, porém vai ter um desafio que a Roleta vai escolher. Então bora lá! Gente, então temos aqui a Roleta com vários desafios. E eu vou fazer o primeiro desafio da Gabi. Então vamos ver o que vai ser o desafio dela. Só pode usar a cor favorita. Qual a sua cor favorita? Deu bom, deu bom. Gente, qual que é a minha cor favorita, né? Qual será? Vamos ver o meu desafio. Gente, que medo. Eu quis complicar aqui um pouco a vida da Gabi, né? Que ela desenha bem. Nossa, o meu! Você tem que aparecer no desenho. Eu vou ter que colocar minha skin no desenho. Nossa, me lasquei. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira. Gente, vai começar aqui. Meu Deus! É porco azul. Ah, não, gente. Pô, amor de Deus. Eu vou ter que fazer eu em cima do porco, eu acho. É, ou abraçado por porco aí. Ó, lembrando que a gente tá numa competição, hein? É, aí que complica as coisas. Eu lá vou fazer um porco azul, por favor de Deus. Por baixo é que eu sou da autônica. Não sei na rosa, não. Ai, gente, eu vou fazer um porco kawaii. Tudo que é kawaii é bonito. Porco tem alguma coisa? Tem berruga, não? Derruga? Derruga? Não sei disso, não. Não vou poder contornar meu porco inteiro que eu queria contornar, porque eu tenho que fazer eu ainda. Ah, é mesmo. O seu desafio é mais complicado. Pois é, eu tenho que botar eu em algum lugar aqui. Você vai fazer você de palitinho? Pois, eu não sei. Eu queria fazer... Ah, eu vou tentar pelo menos minha cabeça, sabe? Minha losa senhora, que negócio mais feio. Ah, coisa amorosa. Tá meio controverso, né? Você é um panda, não tem que ser de um porto. É, eu traí os pandas. Tá vendo isso, gente? Cara, eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto pra desenhar eu. Que coisa mais bizarra, véi. Dá pra fazer de novo? Dá. Corta o vídeo. Calma, eu tenho que fazer minha orelhinha de pandinho, outra orelhinha de pandinho. Eu tô muito concentrada. Eu também, eu também. Tem que ter muita concentração aqui, gente. O meu porco tá todo concordado. Com o tornado torto. Ele tá concordado? É tudo errado, tudo errado, tudo errado. Vou botar umas graminhas aqui no chão. Ah, eu fiz a grama preta. Meu Deus, grama preta? Ok, eu acho que eu ganhei, então. Ah, calma, calma. Vou botar um coração aqui, porque eu amo porcos aqui a partir de agora. Porque eu não vou deixar porra. Eu sou porra. Eu vi minha sozinha. Ela teve todo o trabalho de fazer porco e é ainda você. Coisa é, ó. Ela acha que eu mereço. Parece uma puga. Parece a Unico dos Backyard Guns versão barata. Eu sou a Unico. Ah, gente, o arco ficou bonitinho. Ai, eu vou dar quatro. Perna atrás dele. Ainda tem o que contornar. Ela ficou com uma perna bem gordinha. A perna big. Gente, não parece que essa perna é um senhor de sensação? Ficou assim na pele de novo. Eu julgando. O estranho é porque o nariz tá fora da cara. Mentira! Ah, não. Mentira. Eu ganhei com o meu porco azul. Gente, até uma cor só da Alpone que eu ganhei. Gente, eu fiquei por causa de um ponto e eu não ganhei. Foi quase, hein. A Gabi ganhou a primeira. Vamos lá pra próxima, gente. Gente, o próximo desafio aqui da Gabi vai ser... Não pode apagar o desenho. Meu Deus. Ai, não. Se fizer alguma coisa errada, você não vai poder apagar, ok? Ai, meu Deus. Ficou mais fácil. Agora é ver o seu. O meu é só pó de preto e branco. Ai, meu Deus. Bora lá. Nossa. Nossa, gente. Eu me lasquei bonito. Pera. Vou fazer um negócio bem bonito. Bem, sabe? Encelerado que não vai ser. Calma, vai estar encelerado sim. A gente vai dar um jeito. Você vai fazer o dia encelerado da bandinha. Isso. Nessa vibe. Nossa, pior que nem o branco eu não posso usar. É basicamente preto o desenho, né? Olha, como o sol é fácil desenhar, porque é só o sol, né? E o cinza? Você não pode usar o cinta? É verdade, né? É meio preto e branco. Verdade. Um desenho sem cor. Não adianta o cinza pra quem já não tem o nada, o sol. Tadinha. Eu tô com dó. Que quadro triste, né? Pra um dia encelerado. Tá fazendo umas sombras aqui, uns negócios assim. Sombra é o que você mais vai ter nesse seu desenho. Para. Gente, a Gabi me humilhando a cada segundo aqui. Fazer o meu sol preto. Achei conceito. Nossa. Mas eu tô achando um negócio de conceito isso aqui. Falar pra você. É uma vibe meio de repre, como as pessoas com depressão enxergam o dia encelerado e tal. Tem toda uma arte por trás aqui do meu desenho. Eu vou fazer uma coisa que eu fazia quando eu era pequena. E eu acho super conceito. Quando eu era pequena, eu amava fazer o sol com carinho. Eu acho que eu vou fazer isso. Derrubando a minha ideia. Sério? Mentira. Só que é uma carinha meio diferenciada, entendeu? Nossa, boa ideia. O meu sol vai estar chorando. Porque ele é depressivo. Daí os raios de sol, na verdade, não são raios de sol. Raios de sol. Tá depressivo? Você tá bem, a Kelsa? Nossa, mas eu tô gostando do meu desenho. Tá bem, assim, cheio de informação, assim. O que mais? Vou fazer um chinelinho. Gente, acabou. Ai, meu Deus. Ok. E agora, Gabi? Ó. Essa pessoa bateu de frente com você, assim. Verdade. Ela disse, tipo, aqui, não gosto de dias ensolarados. Fazer um dia chuvoso. Ó o meu. Esse é o seu. É. Ah, não. Não, vou dar cinco. Vou dar cinco. Isso aí, ó. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Esse veio da alma, gente. Muito bom. Obrigada. Meio do coração. Ah, ficou muito cheio. Ah, achei fofinho. Achei bem fofinho esse. Ficou uma graxa. Esse aí tá um dia ensolarado. Uma graxa? É uma graxa. Bom, você é o que ficou uma graxa, né? Mas... Mano. Esse é o meu. Mentira. Ah, gente. Eu vou dar cinco também. Olha que sol. Por isso que eu tô falando. Não parece? Olha que sol estiloso. É, ele tá bem assim na vibe que o dia é dele, né? Que isso, gente? Que isso? É um cachorro? Um ato? Ele tá surfando? Eu gostei desse sol. Achei ele bem diferente. Ah, parece um sol de outro mundo até. Esse dia tá se pondo. Sol indo atrás das montanhas. Sol indo de arrasta pra baixo. Vai dar três. Vai dar três. Ok. Ó, mais um indo pra baixo das montanhas. Gente, mas é dia ensolarado depois do sol o tema. Pois é. Tá melhor que o dia ensolarado preto e branco. Não, tá não. Aquele lá tá uma graxa. Será? Vamos ver agora o que vai dar. De novo? Mentira. Será que tem algum inscrito meu aqui? Porque não é possível. Esse desenho ficou horrível. Mas pera, a gente empatou. E agora? Por isso. Gente. Oh my gosh. Tá, então essa partida nós duas ganhamos. Vamos lá pra próxima. Gente, agora vamos ver o próximo desafio da Gabi. Vamos lá. O que será que vai ser? Só tem dois aqui. O que sobrar é o meu. Não pode seguir o tema. Ah, você pode fazer qualquer coisa mesmo e seguir o tema. E o meu... Aí você ganha mesmo. O meu é... Tem que deixar zoado. Tem que fazer alguma coisa pra deixar o desenho zoado. Então bora lá. Gente, terra? Ah, já sei. Eu vou fazer o bagulho do elemento. Tipo assim. Ah. Fogo, terra, ar. Interessante. Aqui eu não vou fazer terra. A Gabi sabe, gente. Tá. Como é que eu vou deixar a terra zoada? Fazer a terra do Minecraft com o cara zoar aquelas negras. Ainda bem que é um tema fácil, né? A gente começa com uma bolota azul. A Gabi vai ter que dar um jeito de não seguir o tema, literalmente. Nossa, eu me lasquei, hein? Preferia zoar o desenho. Mas legal. Gente, eu não sei onde é que ficam os países aqui, tá? Eu só vou fazer. A terra, a terra. É, eu tô fazendo tipo a terra... Eu pensei na terra de terra, entendeu? De chão? É de chão. Passada. Nossa, minha terra tá estranha. Juro, eu tô fazendo uma terra roxa. É a terra de outro mundo. É, é literalmente isso, né? Tá, eu tenho um universo aqui. Você tem um universo? Você tá num universo? É. Calma. Mas só pediu a terra, você tá fazendo um universo. É sim. Não, eu preciso da terra. Calma, calma. Mas eu quero fazer o universo. Entendi. Ai, eu não posso rir. Oxi. Na regra, eu não sabia que você não podia rir. É que se eu rir, eu vou errar a linha. Eu vou fazer a terra com uma cara, tipo... Ai, meu Deus, o que é isso que eu tô fazendo? Não, se eu ganhar, isso daqui é marmelada, sério. Porque não é uma terra isso daqui. Fazer umas estrelas aqui pra representar o mundo, sei lá. Nossa. Tá, eu quero ver tua terra roxa. Uma terra. Ó, gostei. Uma terra. É uma terra. Ó o meu. Esse é o seu? É. O incrível mundo de Natasha Pan. Carinha. Alguém pensou na mesma coisa que eu? Mas esse ficou feio. Natasha, sincero, esse é o meu. É o teu? Não, é uma terra. Passada. É Saturno, né? Gente, é uma terra. Não deixa de ser uma terra. Terra de Saturno. Mas todo mundo... Ai, que fofo. Que bonitinho. Gente, parece uns peixinhos. Parece uns peixinhos. A cara veio de peixe. Outra terra. Nossa, essa terra tá bem um globo. Sabe aqueles globo de escola? Ai, meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Meu Deus. Nenhuma. Nenhuma. Ó, mas vamos considerar quem teve mais votos. A Gabi. Natasha, pelo amor de Deus, Natasha. Como assim? Você fez uma terra. Eu nem fiz terra. Mas ficou bonito o teu Saturno, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, gente, esse foi o desafio de hoje. Como vocês viram, a Gabi ganhou. Mas foi por pouco, né? Mas é a Gabi, gente. Então... Oi, mas a Natasha arrasou muito. Obrigada. Mas é isso, pessoal. Se você gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Use o meu seu código quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.